E hoje é a nossa convidada, Leonor Telles, realizadora, tem um novo filme, chama-se Ban, estreou nos cinemas da semana passada e estamos de atenção, muita atenção, na presença de uma pessoa que ganhou um urso de ouro em Berlim. Bom dia, Leonor. Bom dia. Bem-vinda. Obrigada. Que filme é este, Leonor? O que é que nos podes contar sobre ele, sem revelar demasiado, para quem ainda pode ver o cinema? Sim, a ideia é as pessoas irem ao cinema. Não, mas é um filme que é bastante curto, é uma hora e quarenta, portanto não chateia ninguém. E nem dá para adorcer. Não, e tendo em conta a duração dos filmes que andam por aí, não é? São coisas de três horas que é muito difícil de adotar. Openheimers e etc. Uma pessoa nem aguenta, tem que ir à casa de banho. Não é o caso, uma hora e quarenta é ótima, não chateia e passa-se entre Lisboa e Bangkok e reflete um bocadinho o que é Lisboa de hoje em dia para os jovens que estão agora a entrar na vida adulta e a ter responsabilidades. E quando tu dizes que se passa entre Lisboa e Bangkok, tu filmaste mesmo em Lisboa e na Tailândia? Sim, sim, sim. Foi uma desculpa que arranjaste para ir de férias? Basicamente. Mas por que é esta a ideia de juntar Lisboa e Bangkok no mesmo filme? Porque eu andava muito obcecada com a Ásia. Porquê? E por causa do cinema, acho que por causa do cinema asiático e da grande paixão que eu tenho por autores daquele lado do mundo, que senti que esteticamente queria explorar esse universo. E depois comecei a perceber-me que Lisboa tem muita Ásia aqui e que se calhar nós é que não vemos ou não estamos assim tão atentos, mas que esse universo asiático está em todo o eixo da Almirante Reis. Portanto, para mim fazia todo o sentido. Para mal os pecados de algumas pessoas, não é? Sim, mas sendo o bairro onde eu vivo, achei que isto faz todo o sentido. Vamos aqui cruzar estes universos porque eles de facto existem. E o que é que descobriste que te surpreendeu de alguma forma? Quando tu tens uma frase muito engraçada que já usaste em outras entrevistas que dizes que dentro da cidade há outras cidades que nós nunca chegamos a habitar, não é? De certa forma, foste habitar essas pequenas outras cidades que existem. O que é que descobriste que se calhar não fazias ideia, o que for, de hábitos ou alguma coisa que te tenha surpreendido quando começaste a fazer este filme? Tanta coisa, eu acho que aquilo que mais me surpreendeu foi a generosidade das pessoas a deixar-nos entrar nos seus sítios e a deixar filmar. Se calhar nós às vezes temos um certo pudor em perguntar ou em convidar, mas às vezes basta lançar um convite e as pessoas estão bastante disponíveis. E até se calhar ficam contentes por haver esse interesse, não é? Sim, sim, sim. Até porque a Ásia, diria que mesmo em termos se calhar artísticos, é das realidades de que nós estamos mais distantes, não é? Nós consumimos muita coisa se calhar americana, até de muitos outros sítios do mundo. A Ásia, provavelmente, talvez com filmes coreanos, etc, tenha começado a abrir-se um bocadinho mais, mas é uma coisa que nós temos como muito distante. Tu dizias que é um filme que fala muito sobre as dificuldades dos jovens. Daqui, imagina, 30 anos, quando alguém vir o BAN, porquê é que vai perceber que ele é um filme de 2024? Porque Lisboa está neste estado e esperemos que daqui a 30 anos Lisboa não esteja nesse estado assim tão mal, que tenha melhorado um bocadinho. E quando falas deste estado, referes-te a quê? Refiro-me à qualidade de vida das pessoas e às dificuldades económicas, à precariedade, ao racismo, a todas essas coisas que, embora nós vivamos na nossa bolha, são tudo questões que atravessam quando vamos na rua ou quando vamos trabalhar e acaba por esse lado, ou seja, essa condição de instabilidade tornou-se a normalidade para a vida dos jovens. Qual é, por exemplo, a profissão ou o que é que fazem os protagonistas do teu filme? A protagonista do filme é a arquiteta. Mas trabalha remoto ou trabalha... Não, não. Ela trabalha, ela vai para o ateliê todos os dias. Olha, por falar na protagonista, a protagonista chama-se L e tem cabelo curto, assim meio com caracóis, tal como tu. Isso quer dizer alguma coisa? Isto tem alguma coisa biográfica aqui? Acho que isso é bastante óbvio. Há pouco a Inês falava do teu urso de ouro, não é, que foi muito celebrado na altura em 2016, penso eu. Tu sentes-te uma espécie de Nuno Borges, Nuno Borges agora no ténis, fez um brilharete na Austrália e toda a gente falava dele e na altura também toda a gente falava em Leonor Teles. Tu sentes que há esta coisa de nós ficarmos muito fascinados sempre com alguém que ganha um prémio num estrangeiro ou que se sai bem numa determinada competição e depois esquecer um bocadinho. Notas um bocadinho esse fenómeno de menos solicitações agora do que nessa altura? Não acho que seja o caso das solicitações, porque felizmente tenho tido bastante trabalho, mas noto que é um bocadinho essa ideia de falta de noção, não é, que há, que maravilha e depois a seguir cá em Portugal não há esse espaço ou não se dá essa atenção. Tanto que fala-se muito dos prémios e assim, mas depois as pessoas cá não vão ao cinema. E isso é uma coisa que é congruente, não é? Mas, por exemplo, na vida de uma jovem realizadora como tu, o que é que ganhar um urso em Berlim muda depois na prática? Ou seja, temos mais dinheiro para fazer filmes? Porque uma coisa é dar muitas entrevistas, outra coisa é ir na prática, ok, sim senhora, mas isto é o que eu faço. Como é que, o que é que muda? Sim, não, isto na prática foi o que me catapultou para que eu pudesse conseguir fazer outros filmes. De repente já tenho algum currículo e como prémio destes consigo mais financiamento e consegui logo fazer a seguir o projeto que estava a fazer, que era o que saiu a seguir, que era o Terra Franca. Exato. E que só foi possível porque, de repente, ganhei o urso em Berlim. Tu, entretanto, tu começaste a fazer este filme, o Ban, há muito tempo, ou seja, começou há muito tempo, mas depois meteram-se coisas pelo caminho, nomeadamente uma pandemia. O que foi para a Tailândia não se cita muito, não é? Exatamente. E também outros filmes que não realizaste, mas foste responsável pela direção de fotografia. Por exemplo, estou a falar do Mal Viver e do Viver Mal, do João Canijo. Um filme que, por acaso, eu acho que levou muita gente às salas, mas eu não faço ideia dos números, portanto, não posso estar aqui a ter uma grande mentira, mas lembro-me de ir ver o filme e estar a sala completamente cheia. Tu aí fizeste direção de fotografia, o que é que gostas mais de fazer? Realizar direção de fotografia? Direção de fotografia. Ok. Sem dúvida. E gostas de trabalhar com outro realizador, ou seja, no fundo, a ver ali o realizador que pensou o filme e tu estás a fazer parte de uma equipa e isso não te faz confusão, tendo tu os teus projetos independentes em que és tu que mandas, depois essa posição não te incomoda? Não, até pelo contrário. Eu sinto que as relações que eu tenho com os outros realizadores ajudam-me imenso depois quando eu estou a fazer os meus filmes, porque eu acabo por aprender imenso, porque eles têm uma maneira de pensar diferente, dirigem os atores de uma maneira diferente, pensam o filme de maneira diferente, falam com as pessoas e gerem as pessoas de maneira diferente e tudo isso são experiências que eu acabo por trazer para o meu filme, não é? Comecei este filme em 2017, a pensar o filme em 2017, acabo por filmar só em 2022, o filme estreou ano passado, bem, o filme mudou imenso, porque eu também mudei imenso e eu acho que isso é tudo, foi tudo mais-valia que tornou também o filme muito melhor. Senti o espírito da Ana Galvão abaixar aqui em mim e sinto que ela, se estivesse aqui, faria esta pergunta. Muitas pessoas não percebem exatamente o que é que faz um diretor de fotografia. O que é isso, Leonor? Consegue-se explicar-nos assim? Eu achei que tinha aí um trocadilho. Não, de todo, de todo. De uma forma assim, um bocadinho, se calhar tosca, peço desculpa, mas o que é que é a direção de fotografia? É, basicamente é a pessoa que tem a câmera e filma e define os enquadramentos, o que é que se vai ver no ecrã ou o realizador e define também a luz, qual é a luz que é utilizada e depois no fim também acompanha a pós-produção, ou seja, aquilo que é o grading do género, vamos contrastar um bocadinho mais, como no Instagram. Ok, isso as pessoas percebem. Perfeito, pronto, é o mesmo género, só que... Vou pôr o Paris ou vou pôr o Texas? Exatamente, exatamente, só que é em movimento. O Texas não é um filme trepanhante. Não sei se há filtros Texas, mas se não houver, por favor, criem o filtro Texas. Exato. Há bocadinho quando dizias que gostas mais de fazer direção de fotografia do que de realizar, acho que a pergunta na cabeça de todos é, então porquê que fazes filmes, não é? E a pergunta é essa, que filmes te interessa fazer? Que histórias é que te interessam contar? Bem, eu ainda tenho um problema que ainda só consigo falar de coisas que estão muito perto de mim ou que são muito urgentes ou muito inquietantes, então acabo sempre por ir por coisas... Eu só faço filmes porque há um bicho dentro de mim que não se cala e diz, tens que falar sobre isto, tens que falar sobre isto. E pronto, e há assim umas vontades em que... Ou seja, não tens de repente vontade de fazer um filme épico, uma coisa... Cavalos! Não, não. Não, porque até em Portugal arranjar financiamento para isso seria complicado. Mas podias ter assim um sonho inalcançável, mas não, interessam-te muito, como tu dizes, essa realidade mais próxima e os assuntos que estão a mexer contigo naquele momento, contigo e com as pessoas que estão à tua volta. E quando pensas num filme como pensaste neste, tens sempre o outro que vem a seguir na calha ou é uma coisa, estás só a pensar naquele projeto e depois não fazes ideia do que te vai ocorrer a seguir? Ou tens assim uma ideia quase de coleção e de sequência? Eu acho que é por isso que eu não me considero realizadora, porque eu não tenho assim um leque do género, abre o casaco, olha, qual é que é? Exato. Não, são coisas mesmo muito específicas que aparecem em momentos específicos da minha vida e que depois eu sinto que, ok, tenho que fazer um filme, porque é a maneira que eu tenho de dispersar essas inquietações, mas é do género, fiz agora este filme e a seguir não sei o que é que vem. O bicho ainda não disse nada, não está aí a dizer nada. E enquanto pessoa do cinema e que faz cinema, como és tu depois enquanto espectadora? Quando vais ao cinema, nós podemos apanhar-lhe o Nortels a ver um filme péssimo, tipo aquelas comédias americanas muito estúpidas. Que se adem compras. Tipo, adoro o American Pie, tens assim um guilty pleasure de cinema ou só vês coisas realmente boas? Não, eu só vejo tudo, vejo coisas muito maus. Ah, vejo tudo, vais do rock ao pop, muito bem. Muito bem. E já viste os filmes que, por exemplo, agora é uma coisa que toda a gente está a fazer, ver os filmes candidatos aos Oscars? Já vi alguns, mas já tinha visto alguns antes da nomeação. Tens algum, assim, favorito? Gosto. Eu, por muito que seja assim um filme polémico, eu gosto do Poor Things. O Poor Things, polémico. Sim, há pessoas que não gostam. Divis a opiniões, não é? Divis a opiniões, há pessoas que o gostam muito ou outras que não gostam nada. É espetacular. Bom, Lio Nortels, muito obrigada. Realizadora Lio Nortels esteve aqui conosco. Recordar que o filme está nos cinemas, não é? Exatamente, chama-se Ban, vão ao cinema ver o novo filme da Lio Nortels. O que é o filme da Lio Nortels?